Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Vamos a mais uma aulinha de matemática. Hoje, divisão com um e dois algarismos. Atividades das páginas 142 até 150. Vamos lá. Dividindo com um algarismo no divisor. Essa atividade é bem simples. Vou escolher um número qualquer, nesse caso, 30 dividido por 5, mesmo número que utilizamos na aula de ontem. E encontro o resultado. 6. 6 vezes 5, 30. Então, para isso, não tem resto. 30 menos 30, 0. Já quando estamos dividindo dois algarismos no divisor, temos que prestar atenção no passo a passo do que vamos fazer. É da mesma forma que dividimos um número grande por um algarismo. Ok? Mas preste bastante atenção. Como fazer contas e dividir com dois algarismos? Primeiro passo. Marcar no dividendo o menor número possível. Esse número possível tem que ser maior ou igual ao divisor. Na conta 1.211 dividido por 14, o menor número possível, que é maior do que o 14, é o 121. Nesse caso, eu vou marcar esse dividendo. Vou separar 1.211. Agora eu vou dividir primeiro o 121. Segundo passo. Em 121, quantas vezes cabe o 14? Para descobrir que número multiplicado por 14 dê 121, ou seja, um número menor, seja mais próximo possível de 121. Nesse caso, tem que ser inferior e nunca superior, porque nós vamos subtrair. Então, eu encontrei que 14 vezes 8 é 112. Nesse caso, 14 vezes 8, 112. Terceiro passo. Vou multiplicar o 8 pelo divisor 14 e subtrair esse resultado pelo 121. 121 menos 112 foi a minha resposta. Até aí, deixa eu dizer, ele está fácil. 121 menos 112 é 9. Ok? Ok. Vamos adiante. Quarto passo. Vamos abaixar o algarismo seguinte do dividendo. Lembra que eu separei 121 e ficou 1 sozinho reservado? Esse 1 vai descer até a minha resposta. Então, o 9 virou 91. Agora eu vou dividir 91 por 14. Da mesma forma, vou lá multiplicar o 14 até encontrar 14 vezes que número eu encontro o 91 ou um número menor. Encontrei o 14 vezes 6, que é igual a 84. O que eu faço agora? Vou subtrair. 14 vezes 6, 84. 91 menos 84, entramos no quinto passo, que é repetir o passo 2 e o passo 3. E aí, 91, quantas vezes ele cabe? Daquela forma que a gente já sabe como fazer. Tá? Então, 91 menos 84 sobra 7. 7 é menor que 14. Sendo assim, nessa conta, nesse momento, não é possível dividir 7 por 14. Estou encerrando minha conta aqui. Professora, por que você falou que por enquanto não é possível dividir? Porque esse número pode ser dividido sim. Mas, hoje nós vamos encerrar em 7. Ok? Realizem as atividades das páginas 147 até 150. Façam com muita atenção, seguindo os passos. Lembrem, divisão com dois algarismos é feita da mesma forma. A única dificuldade que você encontra é que você faz tabuada até o 9. E quando tem dois algarismos, isso acaba complicando o seu pensamento. Mas, eu vou fazer da mesma forma. Lembra que, ó, 14 vezes 8. Como cheguei aqui? Fiz 14 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Até encontrar um número que chegasse próximo do que eu quero. Assim, eu vou fazer até o final da divisão. Beijo, pessoal. E até a próxima aula.